Aí gurizada, videozinho rápido Pra quem acompanha no Instagram e tal Sabe que eu tava fazendo uma viagem agora Fui pra Floripa Total deu 1.073 km 1.2 E faltando 340 km pra chegar em casa Olha o que aconteceu Cabo de acelerador Arrebentado É E aí o que que se faz Quando arrebenta o cabo de acelerador no meio da estrada Bom O que eu fiz foi o seguinte Eu peguei o cabo de retorno Peguei o cabo de retorno Ele fica grudado aqui Eu fiz ele dar a volta Pelo outro lado Puxei ele E grudei ele no acelerador Por que que eu fiz isso? Esse cara que tava emperrado Mesmo com as ferramentas eu não conseguia abrir Então Eu tive que acelerar pra frente Girando Girando pra frente Eu Acelero a moto Foi a solução que eu encontrei na hora Pra resolver o meu problema A 340 km de casa Tava em Bituba Santa Catarina E Nenhuma loja tinha Nenhuma loja perto Tinha Esse cabo da TND E nenhum outro que fosse intercambiável Mas é isso Quando tu tá na estrada Tá no meio do mato Enfim E Não tem o recurso Tem que tentar outra Outra forma né Pra quem acompanha lá no Instagram Algumas vezes eu já postei Eu lubrificando esse cabo Com seringa Óleo De motor novo Enfim Olha só Eu não sei se vai dar pra Não sei se a câmera vai pegar É difícil focar aqui Mas ele tem vários pontinhos de ferrugem Como se tivesse entrado muita água dentro Não sei Nunca tinha trocado esse cabo Talvez esse cabo já fosse velho Talvez essa moto tenha ficado parada um tempo Antes de eu comprar ela E Mesmo eu tendo lubrificado Ela pode ter já tido avarias antes Então Ó ele já tava Já tava comido um pouco antes E um pouco depois ele arrebentou Mas enfim Fiz ali a adaptação E cheguei em casa tranquilo Agora eu tô indo lá trocar o cabo Mas é isso aí Foram Foram esses 1073 km De pura alegria Nenhuma dor de cabeça Exceto por esse cabo que arrebentou Pode acontecer com qualquer moto Qualquer moto que usa cabo de acelerador Pode arrebentar Valeu Grisada Até o próximo vídeo E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí É isso aí